Olá pessoal tudo certinho com vocês? Há 10 anos atrás na minha lua de mel eu estive em Porto Seguro E aí esse ano a gente faz 10 anos de casado no mês de maio e eu e o Fabiano E a gente decidiu então voltar em Porto Seguro Deixa eu deixar os carros passarem aqui ó Só que da outra vez a gente ficou bem em Porto Seguro mesmo Todas as festas, outras baladas e tal Dessa vez não, dessa vez a gente escolheu ficar uma coisa mais aconchegante Mais namorando mesmo, sabe? Daí a gente procurou um lugar que fosse mais calmo E aí a gente procurando naquele guia, quatro rotas e tal Chegamos no hotel Maitê Que fica em Arraial da Ajuda Que é distrito ainda de Porto Seguro Só que tem uma coisa mais aconchegante, mais romântica E aí eu vou te mostrar agora como é que é a recepção e aqui o hotel Descendo aqui ó, a gente vai pra praia E pra cima tem um centrinho super badalado Então assim, é pra quem gosta tanto de ficar mais calmo, mais namorando, mais lua de mel e tal Quanto pra quem gosta de balada Porque o centro aqui gente é loucura a noite É super badalado mesmo, tá? Então eu vou mostrar aqui a entrada do hotel Ó, é tipo uma mansão, assim, parece uma grande casa E é super assim, gostoso Porque tem uma cara de casa mesmo, tá? Então ó, aqui fica a recepção E aqui na recepção é onde é servido o café da manhã Ou se você quiser pedir prato Aqui é bem gostoso, assim Porque tem uma brisa deliciosa, tá? Ó E aqui tem um piso de vidro que eu morro de medo Ai, me goni E aí tem a piscina aqui embaixo E olha o marzão lá embaixo, gente É uma visão, assim, incrível Deliciosa E... Às vezes eu não tinha nem vontade de sair daqui, sabe? Vontade de sair mesmo Porque eu queria ficar aqui curtindo essa vista O meu quarto eu já mostrei pra vocês Ó, ó, vem meu quarto aí agora Vou mostrar agora meu quarto pra vocês, tá? Então vem dar uma voltinha comigo aqui, ó A chavinha do quarto E vou mostrar o quarto É lindo, é super aconchegante A cama é maravilhosa Pra quem quer descansar um pouco E ficar, assim, uns dias de... De... Preguiça Vai adorar Vamos entrar? Vamos Ó A cama é enorme É uma delícia Olha a minha baguncinha toda ali já O Fabiano O Fabiano tá no banho Por isso que eu tô aproveitando pra gravar aqui Ó, é um quarto super gostoso O ar condicionado O ar condicionado Tudo direitinho E a vista dele é a melhor parte Aí eu no espelho E a vista dele é maravilhosa Gente, olha Então você pode sair aqui fora Nessa sacadinha aqui Logo de manhã o sol nasce desse lado Então é muito lindo ver o sol nascendo também Ah, gente Que eu esqueci de falar aqui No banheiro ainda tem uma jacuzzi de casal Maravilhosa Eu até aproveitei pra trazer uns sais de banho Que eu já via ganho, assim De press kit De sais de vinho Sais da Lush Trouxe todos Coloquei Tô usando todos os dias Bem romântico, assim Bem gostoso E é uma delícia, tá? A cruzada é muito boa Eu vou mostrar um pouquinho mais dela Toda pra vocês Fica aí ligadinho comigo Bora E aqui também tem academia Tem tudo Deixa eu mostrar, né? Vamos descer Ó, aqui tem uma mesa de sinuca Também tem umas espreguiçadeiras E ali tem uma esteira Tem uma pessoa malhando agora Eu não vou mostrar Mas tem esteira Tem todos os equipamentos Tem tudo, tá? E agora eu vou mostrar lá em cima Que foi o meu lugar favorito Aqui do hotel É assim Hoje eu passei o dia inteiro lá Tô até com um pouquinho bronzeada demais Assim Mesmo que o fio do celular Fiquei bronzeada Que aqui tá fazendo solzão lindo E vou mostrar lá em cima Agora pra vocês Logo que sobe aqui Tem uma salinha Com o marzão lá embaixo O meu quarto ali na frente A segunda porta ali E agora vamos subir Gente, esse foi o meu lugar favorito Eu passei o dia inteiro aqui hoje Aqui assim Delicioso Você toma sol Você fica vendo O mar lá embaixo Ai Tá cansei de dar uma escada Né? Você fica vendo o mar lá embaixo O pessoal fazendo stand-up Andando de canoa Lancha É muito bom Tá? Fora que o centrinho É super badalado Pra você sair Pra comer Tem de tudo pra comer Tá? Comida desde baratinha Até comida mais cara Então dá de verdade Pra curtir O arraial da ajuda Então espero que vocês tenham gostado Aí do meu Do meu vlog Aqui da pousada E agora eu vou descansar um pouquinho Porque hoje eu já fiz Uma hidroginástica Naquela piscina Da gente, ó Porreita Corri na água Fiz tudo pra poder ver Se eu fico Informa em 2015 Tá? Agora fica com o meu passeio Aí na Praia do Espelho E Trancoso Um beijo Eu tô aqui passeando Na região de Porto Seguro Já fui lá pra Praia do Espelho Que eu vou mostrar as imagens Pra vocês aí daqui a pouco E agora eu tô aqui em Trancoso Gente Olha que coisa linda Tô naquela área do quadrado Onde teve descobrimento E tal Tem uma igrejinha bem velha ali E eu vou mostrando Um pouquinho pra vocês Um pouquinho da história daqui A paisagem daqui de cima É um negócio incrível Olha o mar lá embaixo O mar daqui é lindo É super clarinho Tipo o Caribe mesmo Sabe? Eu não conheço o Caribe, né? Mas tipo o Caribe E aqui tem um drone, gente Fazendo umas tomadas de câmera Que tá muito engraçado Que ele desce em cima da gente, ó Eu fico com medo desse bicho Parece uma mangaba Então, gente Vamos dar uma volta Vou mostrar um pouquinho de Trancoso Que é muito glamuroso Cheio de celebridades Que vêm pra cá Pra vocês, tá? Bora! Só se você tem gostado do vlog Tenham gostado de ver um pouquinho Das minhas férias E logo, logo Volta aí a programação normal Do canal do YouTube, tá? Então, não se esquece Se inscreve Dá joinha Comenta Tudinho direitinho, tá? Um beijo Tchau